A pauta aqui do que o Grêmio finalmente, ó neve, ó neve, o Grêmio atendeu a torcida Leonardo Radel, que história é essa? Conta pra gente. Pois é, o Grêmio diminuiu os valores dos ingressos pra Grêmio Juventude. Boa. Os valores vão alternar entre R$20 a R$140. Aí tu me perguntou, pô, mas R$140, que diminuição é essa? Não, R$140 é pra não sócio na cadeira Gold. Ah. Então o ingresso mais caro da Arena vai custar R$140 na área mais nobre. Nobre. Que a gente pode falar da Arena. E outra, é o ingresso, né, Radak? O setor mais caro da Arena. Isso, que normalmente, sei lá, deve custar R$300, sei lá. Isso, isso. Então o seguinte, olha que legal. O sócio Torcedor Diamante Grupo 3 vai ter cadeira superior por R$20, passarinho. Boa. Cadeira Gramado por R$40 e cadeira Gold, né, que também é de um ambiente mais caro da Arena, R$84. O sócio Torcedor Diamante G4, tá, vai ter cadeira superior por R$25 e cadeira Gramado por R$48 e a Gold por R$98. Aí tem sócio Torcedor Ouro G3, que vai ter superior por R$40 e Gramado R$64. O sócio Torcedor Ouro vai ter superior a R$45 e Gramado a R$72. E aí o público, em geral, superior R$50, Gramado R$80 e a Gold de R$140. Mas, passarinho, ó. Oi. Sempre lembrando que tem a questão do check-in. Ah, sim. São R$17 mil na Arena. Se no check-in os sócios todos, né, baterem essa meta de R$17 mil, né, reservarem os seus lugares e baterem, né, esses R$17 mil, o público, em geral, não vai ter acesso aos ingressos. Muito bem, gurizada. Então, o Grêmio atendendo aí o pedido da torcida, houve toda uma mobilização por parte do torcedor para a diminuição do preço dos ingressos. O Grêmio diminuiu aí, tá esperando aí. Não casa cheia, porque não é permitido, né? Casa cheia na medida do possível, né? Na medida do possível, né? Dentro dos protocolos, a casa cheia, né? Isso aí, isso aí. 8h35, time para amanhã. O Grêmio amanhã, gurizada, o provável Grêmio aqui, ó, de cabeça é Breno, Wanderson, Juan, Kanem e Guedes, Darlan, Lucas Silva, Alisson, Ferreira e Campas e Diego Souza, né? Esse é o provável Grêmio para amanhã. Tem superchat aqui do Gabriel Fleck. Se o TG ficar, Thiago Gomes, né, ficar até o final do ano e o Grêmio ficar na A, o Grêmio deve manter ele para 2022, na opinião do nosso membro Gabriel Fleck. Só deve que o TG é torcida garra. Torcida garra. Salve, salve, Pacholada, que é o passarinho que tá falando. E seguinte, gurizada, chegou até o final aqui do vídeo é porque gostou do trabalho. Então, curte e te inscreve aí no nosso canal da Rádio Pachola. Valeu? É o Grêmio e não adianta. TG. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri